Olá gente, tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal. Hoje eu quero tratar com você sobre dois concursos interessantíssimos que nós já estamos aí na sondagem, já está sendo sondado. Um exige esse nível médio, então para você é muito legal. O outro exatamente nível médio não, mas tem outras possibilidades nele. E são concursos para o Brasil inteiro, isto é, concursos que abrangem provavelmente aí a sua cidade também. Legal? Então fique aí, fique comigo. E a ideia aqui é que você, sabendo dessas notícias, consiga fazer um estudo mais aprofundado, né? E também mais focado no longo prazo. Legal? Porque esses concursos que eu vou dizer agora não saem exatamente agora, 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 agora. Mas é bom ficar por dentro. Ufa, dê like, dê comentário, faça comentários, inscreva-se no meu canal, destrave o sininho, está bem aqui. E siga-me aí, me coloque nas suas redes sociais, vou ficar imensamente agradecido. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coach, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas na aprovação do concurso público. Exatamente esse é o objetivo. Sou ex-servidor público, sou professor de direito público, sou advogado há 30 anos, coach há mais ou menos 15 anos. Tenho alguns livros publicados, tenho cursos e tudo mais. Legal? Ah, por falar nisso, quer passar no concurso? Quer mesmo? Pelo preço de uma pizza? Dá uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo aí. Você tem os meus cursos, os meus livros, você vai adorar. Te espero lá. Ó, muito se fala que o Brasil vive uma fase difícil de concurso público, porque o Estado está sendo enxugado numa onda, assim, entre aspas, mais liberal. Enfim, e aí as pessoas ficam desanimadas para estudar para concurso público. Mas veja bem uma coisa, olha que interessante, dois grandes órgãos nacionais têm estudos para concurso público. O primeiro é uma área mais sensível que a área de TI do Banco do Brasil. Fala-se, falou-se em 120 vagas esses dias atrás, né? Para a área de TI e aventou-se a possibilidade, e aí nesse caso da área de TI precisa ter formação específica de tecnologia de informação, mas aventou-se a possibilidade junto com essa área de TI de também fazer um concurso de nível médio daí para escriturário. E aí o que escriturário faz? Escriturário atende nas agências. Digamos, é o primeiro passo dentro da carreira do Banco do Brasil, é o de escriturário. A pessoa que faz o atendimento bancário, a pessoa que conduz ali toda a burocracia do Banco do Brasil. Então, olha, falei aí, Banco do Brasil, fique esperto, fique esperto. Fala-se num concurso muito legal, né? Diz que o governo está preparando alguma coisa nesse sentido. Claro que, por enquanto, são notícias, por isso que é importante saber da notícia e para poder se preparar com antecedência. Banco do Brasil. O outro que fala-se, inclusive, aguarda-se com uma expectativa muito grande, é o do INSS. Olha, gente, foi feito um estudo recente e o INSS tem aproximadamente um déficit de 23 mil servidores. Assim como o Banco do Brasil, que é pelo Brasil todo espalhado, em cada cidadezinha que você tem um Banco do Brasil, o INSS também. Sempre tem uma agência, alguma coisa do INSS nos municípios e o concurso que nós estamos aguardando do INSS visa exatamente abastecer o INSS de pessoas com nível de segundo grau, mas nós também teremos para médico-legista, para uma série de coisas. A ideia é abastecer o INSS para poder fazer frente às demandas, aos trabalhos que ele tem. Lembrando uma coisa, também o atual governo favoreceu a informatização do INSS. Isso é verdade, isso é verdade. Só que, veja, o Brasil é tão grande e as pessoas ainda têm grandes dificuldades de acessar o INSS pela internet que o governo tem que colocar também esse atendimento presencial. E aí entram, claro, os peritos, mas especialmente entram os técnicos, aquelas pessoas que vão fazer o atendimento, principalmente o INSS, a clientela do INSS, são aquelas pessoas mais simples, mais humildes, que precisam dessa orientação, às vezes, tete a tete, como a gente diz, cara a cara. Esse concurso do INSS, para muitas vagas, a gente imagina que sim, já se noticia, mas não para agora. Muito mais para 2022, que é quando o INSS terá orçamento para enfrentar essas despesas todas, até porque precisa enviar o pedido lá para o Ministério da Economia, de concurso e tudo mais. Mas já há estudos por conta desse vácuo que nós temos em relação a essa quantidade de servidores. Aí você podia falar assim, professor, mas o governo atual não fez uma força-tarefa aí com pessoal inativo, até aposentados e militares da reserva? Fez, fez, mas o contrato temporário dessa força-tarefa está por vencer, logo, logo já vence. E aí a tendência é que nós façamos um concurso no nível nacional para poder substituir essa força-tarefa e para poder colocar gente para fazer o atendimento do INSS. Legal? Só que, acabando o contrato temporário, a ideia desse concurso é só em 2022. São notícias. Legal? Então, eu trouxe duas grandes notícias do Banco do Brasil para você ficar esperto do INSS. Eu sei que muita gente, às vezes, não vai fazer esses concursos, outros sim, mas a minha ideia é trazer com foco para você que tem ensino médio, me assiste aí nos vários lugares do Brasil e tem interesse em fazer concurso. E olha, por exemplo, o concurso do INSS é um excelente concurso, paga-se um salário muitíssimo bom e você vira um funcionário público federal. Beleza? Então, é isso. Estude, 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 estude antecipadamente. Se você quiser uma força, um jeito de estudar, uma maneira para passar, dê uma olhada aqui embaixo nos meus links. Tem o livro, tem o curso, tem uma série de coisas. Tudo muito barato. Me propague nas suas redes sociais, que eu vou ficar muito agradecido. E é isso. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.